Você sabe, Robson, quando sai um maço desse de cebolinha? Ó, a rúcula aqui, eles colem com a raiz. Vou mostrar pra nós aí o maço de mostarda. Ó, aqui, todo mundo me pega no pé aí da imbira aqui, ó. Amarrado com imbira. Cebola amarrado com imbira. Robson, mostra a imbira pra nós aí. A imbira. Tamo junto, pessoal, pra mais um vídeo aqui no nosso canal. Aqui atrás de mim tá o Robson e o Nicolas. Estão sulfatando aqui a cebolinha. E nós vamos acompanhar um pouquinho da manhã de trabalho deles aqui. Vem com nós. E te faço o convite já. Se não for inscrito no nosso canal, tá aí, ó. A hora é agora. Se inscreva, dá um joinha no nosso vídeo. Ajuda o agronócio a chegar no maior número de pessoas possíveis. Vem com nós. Bom dia, Robson. Muito trampo aí? Um pouco, cara. Um pouco, né? É. Hoje nós estamos aqui no dia 1º de junho. Aí, estamos no meio do ano. Se tem planos pra esse ano, ainda tem 6 meses pra concretizar. E estamos aqui, ó. Na horta com o Robson e o Nicolas, que colheram uma cebolinha hoje. Foi, tem uma cebolinha hoje. É? Quantos maços, Robson? De repente, nós tivemos 100 pacotinhos. 100 pacotinhos? 100 pacotinhos. Ah. Aqui, Robson, vocês escolhem pra vender no Cantareira lá ou não? Esse aqui é pra cliente... Isso. É pra cliente. A cliente na Cantareira. Ah, cliente na Cantareira. Você sabe, Robson, quanto sai um maço desse de cebolinha? Rapaz, em média, dá umas 5 reais. Em média, 5 reais. Posso dar uma olhada no maço? Posso pegar um aqui? A vontade. Pode? Não, pode pôr aí aqui, ó. Também não vou atrapalhar, né, ó. Aqui, ó. O maço da cebolinha deles. Em média, 5 reais. Não é que seja 5, né? Mas tá em média esse valor. Robson, tem um jeito certo aí de pôr na caixa? Ah, tá. Põe de pouco pra não machucar muito. Máximo 20 em cada caixa. Tá certo. Ah, e aí, Nicolas? Bom dia pra você. Belezinha? Esse é o Nicolas, nosso jovem agricultor aqui. Acho que o agricultor mais jovem que eu conheço ontem gravei com um cara que tem 25 anos. O Nicolas tem 18, né, Nicolas? É. O Nicolas tem 18. É mais novo ainda. Nicolas, é uma rúcula aí que você tirou? Isso. Ó, a rúcula aqui, eles colhem com a raiz, né, Nicolas? Isso. Não corta ela, né? Você arranca a raiz. Isso. Tá certo. Desse jeito. É. Nicolas, faz ideia de quanto custa um maço desse de rúcula? A rúcula não sei não. Sabe não, Robson? Sabe o preço mais ou menos? Cara, o preço da... Agora eu não sei do... Agora não, né? Não, não sei que não manda pra lá, mas... É, né? É o patrão, né? Tá certo. Aqui o pessoal colhe da roça e quem entrega é o pai do Nicolas, né? Que faz o... O trame, tipo, cantareira, aonde se vende muita verdura, né? A gente só colhe aqui. Só colhe. Tá certo. Tudo colhido hoje, agora cedo. Se dá agora. E choveu, né, colheram na chuva? Ah, tá certo. Não, tem que trabalhar, pô. Deus ajuda quem cedo madrugue. O chuvou só, a gente tá lá. É, tá certo. Aqui fica a carguinha pra eles carregar hoje. Mas tem muito mais ainda, né? Tem mais, tem mais. Tem espinafre, tem calça, tá fazendo espinafre ainda. Espinafre, salsa. Tem plantada aí, espinafre, salsa? Ou vai pegar de outro lugar? Salsa nós temos aqui, mas dá pra pegar de outro lugar. Então, tem um pão. É, né? Aqui, o que eles fazem também? Eles, quando não tem a mercadoria toda plantada na roça deles, pega dos agricultores aqui da região, né? Sim, pega nos... Tá certo. Pra fora eles retirarem, né? Pra retirarem, né? É. Tá certo. Tem que vai tirar também o povo aí também. Tem covo também? Tem. O povo tá bom de venda, hein? Tá todo mundo falando bem de covo. O que a gente tá falando aqui de tirar tá bonitão, hein? Bom. Quantos maços de rúcula aí vocês tiraram? Aí tem duas dúzias. Duas dúzias? Sete. Vinte e quatro maços. Aí coloca uma dúzia em cada caixa. Essa daqui não é a rúcula, é outra coisa. O que é? É a mostarda. Mostarda? Mostarda. Posso dar uma olhada aqui na mostarda aí? Mostrar pra nós aí o maço de mostarda. Olha. Que da hora. Posso tirar um tequinho só pra experimentar. Hoje é orgânica. É orgânica? Não tem veneno. Sem veneno. Sem agrotóxico. Agora, eu acho, Robson, que daqui pra frente vai ser meio assim, né? Porque eu acho que isso tá caro demais. Pô, a dúvida tá caro, o veneno tá caro. O negócio é... Tem, é. Subiu um pouquinho a mercadilidade também, né? É. Porque senão, como é que a gente vai trabalhar? Como é que trabalha? Pois é. É? No preço que tá... Pois é. O que é mais caro ainda, né? O que é mais caro ainda, né? O que é mais caro ainda, né? Nossa, graça. Aqui, Robson, vende também por dúzia a mostarda. Vende do jeito que o cliente puti. É? Tá certo. Do jeito que dá, vem. Do jeito que dá, vem. Tá certo, tem que ser assim mesmo. Mas é o cliente. Que maravilha. Ó, aqui, todo mundo me pega no pé aí da Imbira aqui, ó. Amarrado com Imbira. Cebola amarrado com Imbira. Robson, mostra a Imbira pra nós aí. A Imbira. Aqui, ó. Essa é a Imbira que tem. E em toda a roça daqui da região tem essa Imbira. Pra amarrar. Pra amarrar. Vamos lá. A biela. Vem fazer uma empatia. Olha aí. Vai desfiando a Imbira, né, Robson? Vai desfiando a Imbira todinha. Aí essa aqui, ó. Com isso aqui que a gente amarra a cebola. Amarra com S. E é forte. É forte, né? É forte. Dá uma. Ó. Aí, ó. Não tora. Essa é a Imbira. Quem tem a manha é rapidinho. Mas eu já tentei rasgar assim. É difícil pra caramba. Segredo? Tá aqui. Já tá aqui, ó. Tá no talo. Cortou. Tá pronto. É só amarrar. Valeu, Robson. Valeu. E aí, ó. Não tomei. Pra que faça. Não tomei muito. Tá。 Vamos lá. Vamos lá.